O vento de maio sou teu capagato, ligeiro feito mais, atrás do meu amor. Na espera, espera, não chegou, o tempo não ficou, esperando a vida. A armadilha de um caçador, armei e não disparou, na hora precisa. Girassol girou, tempo azulou, feito cantiga de bem, passou. Girassol girou, tempo amarelou, feito cantiga de bem, passou. O vento de maio sou por um momento, guardei o pensamento, a espera do dia. O vento de maio fiz a ventania, por ti eu saberia ser cada vez. O vento de maio sou teu capagato, ligeiro feito mais, atrás do meu amor. Na espera, espera, não chegou, o tempo não ficou, esperando a vida. A armadilha de um caçador, armei e não disparou, na hora precisa. Girassol girou, tempo azulou, feito cantiga de bem, passou. Girassol girou, tempo amarelou, feito cantiga de bem, passou. Passou, vento de maio sou por um momento, guardei o pensamento, a espera do dia. O vento de maio fiz a ventania, por ti eu saberia ser cada vez.